Boa noite, pessoal. Eu sou o Felipe. E eu sou o Dudu. E hoje estamos aqui para mostrar como está sendo o primeiro dia da SabDec. Vem com a gente para ver. A Semana Acadêmica é uma forma da gente absorver coisas que a gente não vê tanto na graduação. Na verdade, surgiu dessa forma, só que acabou fazendo com que a gente desenvolvesse mais relações com outros cursos, pós-graduação, professores. Então, acaba sendo algo bem descontraído, assim. Só que, ao mesmo tempo, muito acadêmico. Então, é meio que um encontro desses mundos entre graduandos e a universidade em si. Agora estamos aqui com o Pedro e a gente quer saber o que vocês prepararam para o evento de hoje. No evento de hoje, a gente vai ter uma palestra com o Sérgio Moreira. Ele que é biólogo de informação, mas após a graduação dele, ele é focado na biotecnologia industrial. Ele também empreende na área. Ele tem uma empresa aqui em Maringá, que é a EBS. Após isso, ele também vai ter uma mesa redonda com regressão do curso. que vão conversar com a gente sobre o curso e sobre como é que está o mercado fora, né? E depois a gente vai ter um prêmio, que se chama-se Prêmio para a minha filha, em homenagem a um professor já falecido da biotecnologia, que faz um ano na pandemia. Então, nós temos muito carinho por ele. Ele foi quem tomou o curso de biotecnologia, só o tecnólogo para a bacharel. Então, eu vou homenagear ele para o Sérgio Moreira também, que é só para a galera da biotecnologia e Sérgio Moreira. E aí, você vai me perguntar de hoje, quais são os resultados que você tem? Minhas expectativas são bem positivas, né? É um evento que desde o meu terceiro ano de graduação, eu ajudo a organizar. Dessa vez eu não estou na organização, mas eu estou sendo convidado para uma vez a redonda, né? Então, estou extremamente exodeado. Estou muito feliz de estar aqui dessa vez. Primeira vez no palco? Primeira vez no palco. Achei uma iniciativa, assim, fantástica, né? E é justamente isso que a gente precisa, né? A atividade de extensão curriculares que podem proporcionar essa oportunidade para o estudante conhecer o ponto do mercado de trabalho, né? E se espera disso. Então, parabéns. A gente tem uma ótima iniciativa.